É isso mesmo, Diego. Nesta quarta-feira irá acontecer em Cacoal uma coleta de sangue que vai até as 18 horas. Vamos conversar aqui com o doutor Toshio, ele que vai nos trazer mais informações sobre isso. Doutor, o porquê de se estender nesta quarta-feira, o horário de atendimento, como é que vai funcionar? Bom, já visto que os nossos estoques estão realmente com muito baixos durante realmente esse período, realmente todo da pandemia e agora também realmente com a dengue e com a gripe. Então o número de doadores realmente baixou muito. Então o nosso estoque realmente chegou até um limite crítico, está dando realmente uma melhorada mais a si mesmo. Então devido a isso, nós estamos estendendo a coleta amanhã, quarta-feira, das 7 da manhã até as 17 horas na recepção. Então quem tem que fazer realmente é a ficha, até as 17 na recepção e até as 18 na coleta. Doutor, hoje quem pode e quem não pode fazer a doação de sangue? Bom, na verdade é assim, se você tiver acima de 16 até 67 anos e gozar de boa saúde, você pode ser realmente um doador. trazendo uma identificação com foto, ter realmente acima de 50 quilos, estar bem de saúde, estar realmente, não pode estar tomando nenhum tipo de medicação, principalmente antibióticos, da covid e dengue após 30 dias restabelecida a saúde e após 7 dias da vacina, após a vacinação 7 dias. Então todos estão aptos, se estiver dentro desses requisitos básicos. Inclusive não vai haver funcionamento na próxima sexta-feira aqui em Cacoal. Devido a essa falta também, então nós marcamos uma coleta externa no município de São Felipe. E convidando também os municípios vizinhos de Parecis, Primavera, que são próximos ali, e esperamos que lá nós possamos estar fazendo uma ótima coleta para melhorar o nosso estoque, para realmente favorecer a todos os pacientes que têm necessidade. E todos os convidados a estarem fazendo a doação de sangue nesta quarta-feira, até às 18 horas, aqui na Femeron, em Cacoal. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial.